Eu já sofri e até chorei Sozinha sem ninguém Mas de repente aconteceu Senhor, me renasceu Quero bem alto ao mundo inteiro gritar E sou feliz porque tenho Jesus pra me amar Por onde eu quero dizer, ó gratidão Pois é que o Senhor tomou conta do meu coração Eu nunca mais quero entrar Nas sombras que passou Vem que o Senhor lhe irá fazer Aqui eu virei tecer Quero bem alto ao mundo inteiro gritar E sou feliz porque tenho Jesus pra me amar E agora eu posso dizer que é só gratidão Pois é que o Senhor tomou conta do meu coração Hoje eu só quero me agradecer Com todo o meu amor Sei que agora eu encontrei A vida que eu sou feliz Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém que eu amar